Olá! A receita de hoje vai ser salada. Vou fazer aqui uma salada mista. Eu vou usar couve. Eu tenho aqui cinco folhas que vem no massinho. Vou usar uma cenoura, um tomate, um pepino e uma cebola. Vai ser uma salada mista. Então eu vou preparar aqui a couve. Vou enrolar ela para cortar. E aí Eu vou montar ela aqui, gente, em fileirinha. Vou colocar a couve. Eu venho com a cenoura, depois vem o tomate e o pepino. É a sua weirinha que gostou do que fazer agora! Agora vou fazer uma Bom, já ralei a cenoura, agora eu vou colocar ela lá também. Então, pessoal, aqui o pepino, você pode cortar ele em rodelinhas ou ralar, né? Eu vou fazer ele raladinho, só que eu vou ralar ele na parte mais grossa do ralo, porque ele solta mais líquido, né? Então, vou fazer isso, vou deixar os fiozinhos mais grossinhos. Eu ralei até ficar assim, né? E agora eu vou colocar o raladinho lá. E vou aproveitar também aqui essa parte aqui do pepino e vou fazer as rodelinhas para colocar na salada também. Tá, e agora vamos cortar o tomate. Tchau, tchau. Então, agora a cebola você coloca aí do jeito que você achar melhor. Agora, ela desfiadinha, as rodelinhas. Tempero agora, gente, é a gosto de vocês. É, eu vou fazer um molhinho aqui, só como uma sugestão de tempero, mas fica a gosto. Vamos preparar o molhinho. Então, pessoal, aqui eu vou dar uma sugestão de tempero, né? De molho para a salada. Eu vou espremer aqui o limão. Vou colocar o sal, né? Uma pitadinha de sal. Vou usar azeite. Orégano e vou colocar um pouquinho de chimichurri para dar um saborzinho também. Então, vou espremer o limão. Vou usar aqui essa vasilhinha, que ela já tem a tampinha dela. Aqui você pode usar o limão ou o vinagre, o que for do seu gosto aí. Pessoal, aqui eu espremi os dois limões. Aí, se você quiser aumentar um pouquinho aqui do caldo, você pode colocar aqui um pouquinho de água. Agora, vamos colocar sal, é a gosto. Vou colocar um pouquinho de sal. O orégano. E o chimichurri. Vamos mexer. Vou colocar o azeite. O azeite aqui é a gosto. Gente, se vocês não gostar aqui dessas folhinhas que eu coloquei aqui, que é orégano, esse chimichurri não precisa. Agora, vou colocar no prato só para mostrar. Vamos lá. Então, aqui na hora de servir, você vai escolher se você gosta de todas as verduras. Você pode pegar de todas um pouquinho. Um pouquinho de gata. E agora, é só regar aqui o caldinho. Gente, está aqui uma dica maravilhosa de salada para quem quer fazer uma dieta. Essa dica aqui é uma dica maravilhosa e muito saborosa. Se vocês gostaram aí do vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Não deixe de se inscrever e de clicar no sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.